Bubu vai no Fluminense. Quero ver a sua audácia. Vai cravar sozinho. Alguém no Flamengo. Ah! Talismã da nação, Alguém no Flamengo. Ah! Pode mudar o voto? Não. Olha lá, ele sabe que já está atrás do fichamento e ainda vai... Eu não sei de nada. Não sei se o Sérgio Ramos chegará para jogar ao lado do Davi Luiz. Uma zaga fantástica, porém com uma idade elevada. Então eu ainda espero para ver algo mais concreto. Agora, se vier, vai ser para ter aeroflá e vai parar tudo. E o Planeta Bola vai observar e vai comentar a contratação de Sérgio Ramos pelo Flamengo. E seria uma atração espetacular para a Libertadores da América. Ter aqui um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Já imaginaram Sérgio Ramos com a camisa do Flamengo, hein? Já. Ele ainda jogaria bem aqui? Eu acho que sim. Oh! Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Fluminense e Flamengo em 2023. Na tela, vitórias do Flú. Duas, empates, um. Vitórias do Flamengo, duas também. Gols do Fluminense, seis. Gols do Flamengo, seis. Galera, os números estão iguais. O Fluminense, que tinha uma vantagem sobre o Flamengo nos últimos tempos. O Flamengo agora começou a devolver. Começou a igualar. Estamos aí dando o troco. Principalmente na Copa do Brasil, né? Já vencemos uma e empatamos outra. Muito bem, cara. Temos muitas informações aqui neste vídeo. Está repleto de informações. Temos aqui desfalques do Flamengo contra o Fluminense. Temos aqui palpites. Temos aqui mercado da bola. João Guilherme vai falar sobre Sérgio Ramos no Flamengo. Que história é essa, hein? Pois é. Será que o Flamengo tem condições de vencer a tríplice coroa em 2023? Estamos vivos no Campeonato Brasileiro, apesar que o Botafogo venceu. Estamos vivos na Copa do Brasil. Na semifinal, vamos pegar o Grêmio. E estamos vivos na Libertadores. Então, o vídeo está bem bacana. Assista até o final. Você vai gostar. Tem muita informação, hein? Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Eric Pugar desfalcam o Flamengo. Temos os palpites e temos rodada de Campeonato Brasileiro. Cara, tem muito jogo hoje. Top, simbora. Eu acho que Sérgio Ramos no Flamengo seria fantástico. É uma contatação de impacto. Uma bomba. O Flamengo estaria trazendo um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Talvez o melhor zagueiro deste século. O que ele jogou no Real Madrid. Um absurdo, né? Mas ele tem 37 anos. Ele até que jogou bem a última temporada pelo Paris Saint-Germain. É um cara que já está realizado. Não sei se ele aceitaria o desafio de jogar na América do Sul e jogar uma Libertadores da América. Mas seria uma contratação de impacto para ter a Aeroflapa, para aeroporto, para dar mídia no mundo inteiro. Seria uma grande atração para Libertadores da América e para o Flamengo. Eu imagino quantas camisas do Sérgio Ramos do Flamengo seriam vendidas. Já pensou? Seria algo impactante, realmente. Agora, o Flamengo já tem um zagueiro do perfil do Sérgio Ramos. Que é o Davi Luiz. Que tem 35 para 36 anos. Não sei se o Sérgio Ramos chegará para jogar ao lado do Davi Luiz. Uma zaga fantástica, porém com uma idade elevada. Então, eu ainda espero para ver algo mais concreto. Agora, se vier, vai ser para ter a Aeroflapa e vai parar tudo. E o Planeta Bola vai observar e vai comentar a contratação de Sérgio Ramos pelo Flamengo. E seria uma atração espetacular para Libertadores da América ter aqui um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Já imaginaram o Sérgio Ramos com a camisa do Flamengo, hein? Já. Ele ainda jogaria bem aqui? Eu acho que sim. Pelo nível que ele tem, o nível top de futebol mundial. Acho que ele poderia se dar muito bem aqui na América. É um cara que está em forma. É um cara que vive treinando, se preparando. Olha, se vier, ele é malvadão, hein? O Sérgio Ramos é malvadão. João, se vier, para tudo. Ele tem elenco para disputar as três competições. Vamos ver essa janela do meio do ano agora que está aberta. Tem gente que pode chegar e vai chegar. O Flamengo está ativo no mercado à procura de um meia. As informações estão aí com proposta pelo Claudinho de 16 milhões de euros. O De La Cruz continua no mercado, na atividade. O Flamengo está procurando nomes e vai melhorar ainda mais o seu elenco. Já teve a estreia do Alan no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu achei que ele se comportou muito bem no tempo que ele esteve em campo. É um jogador que provou que vai acrescentar muito à equipe do Flamengo. Então, o Flamengo tem elenco. Tem que ver a janela em termos de saída, né? O Matheus França está muito próximo de ser negociado com o Chelsea. Tem a situação do Pedro no Au e Lau, que parece que é uma proposta de outro mundo, das Arábias. E aí vamos ver como isso vai se desenrolar. Então, são ameaças reais, nesse momento, do Flamengo perder dois jogadores importantes. Principalmente o Pedro, né? Porque o Pedro é um jogador que tem uma característica muito específica e um jogador raro. São poucos aqueles no futebol brasileiro que tem a característica do Pedro. De ser aquele pivô, de segurar a bola, de servir os companheiros que chegam e de finalizar muito bem. Então, será uma baixa grande, mas se a proposta de 36 milhões de euros se confirmar, aí já era. O Flamengo vai ter que ir ao mercado e buscar um outro centroavante. Não tem jeito, mas podem chegar jogadores. E em relação à tríplice, o Flamengo tem elenco para disputar as três. Acho que na Copa do Brasil ele já está na semifinal. Ele tem uma chance interessante de chegar à final. Na Libertadores ainda há um longo caminho pela frente. Para chegar à final, o Flamengo terá que passar por três etapas. Olímpia nas quartas. Fluminense ou Argentino Júnior nas quartas. Olímpia nas oitavas. Fluminense ou Argentino Júnior nas quartas. E na semifinal pode ser River Plate, pode ser Internacional, pode ser Atlético Paranaense, pode ser Bolívar. E passando por tudo isso, estará na final do Maracanã no dia 4 de novembro. Então ainda é muito longe. Mas que o Flamengo tem chance de chegar às finais das Copas, ele tem. No campeonato brasileiro, há um problema chamado Botafogo. Botafogo, que tem dez pontos à frente e está numa fase maravilhosa. O time não perde. O Luiz Castro foi embora. O Caçapa assumiu. O Bruno Lages chegou e o time continua jogando da mesma forma, demonstrando que um trabalho foi feito e ficou. E o Botafogo tem usado reservas e tem se saído muito bem. Então essa distância que o Botafogo abriu é um problema. E eu acho que o único que tem condições de atrapalhar o Botafogo no campeonato brasileiro é o Flamengo. Exatamente pelo elenco que o Flamengo tem. O duelo, valendo a vice-liderança do campeonato. Fluminense, quarto colocado com 24 pontos. Flamengo, 26, é o vice-líder do Brasileirão. Flamengo, vice-líder do campeonato brasileiro da semifinal da Copa do Brasil. Oitavas e final da Libertadores. As informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre. Oi, Pedro. Boa tarde. Tudo bom, Alex? Muito boa tarde pra você aí. Um beijo pra Nath. Também um abraço pro Marra. Tem Fla-Flu. Mais um Fla-Flu nessa temporada. Duelo muito quente. Flamengo levou a pior no campeonato carioca. Levou a melhor na Copa do Brasil. E agora tem esse encontro no campeonato brasileiro. Quer manter muito vivo. Quer pulsar bastante ainda nessas três frentes na temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então precisa vencer. Botafogo joga um dia antes. Pode abrir até 13 pontos para o Flamengo. Então o Flamengo precisa vencer esse clássico importante contra o Fluminense. Então tem desfalques pra essa partida. O técnico Jorge Sampaoli. Três basicamente garantidos. Dois por suspensão. Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas levaram o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. Aquele empate em um a um. Então ficam fora. Tendência aí que o Léo Pereira, que foi reserva inicialmente, tá voltando de lesão contra o Atlético Paranaense, reassuma a condição de titular. E o Felipe Luiz assuma ali a condição de titular. Não tem tantas oportunidades com o Sampaoli. E vale assumir a sua vaga na lateral esquerda. Às vezes o Sampaoli coloca três zagueiros ali. Mas com essa suspensão do Fabrício Bruno, que também teve uma leve entorça lá contra o Atlético Paranaense. Então a questão fica um pouquinho mais difícil pra ele fazer essa composição com três zagueiros. Em relação a Pulgar, ele teve aquele problema que saiu no aquecimento da partida contra o Atlético Paranaense. teve esse problema, difícil a recuperação. Então deve ficar fora dessa partida. Mas o Flamengo, em compensação, tem o Allan também pra essa partida. Então pode ser que ele comece ali jogando pela primeira vez. Ele que estreou contra o Atlético Paranaense. Muito se fala, Alex, sobre a questão de renovação de Gabigol e tudo mais. É um assunto que já vem há bastante tempo. Ano passado, no final de 2022, ele mesmo falou em um programa no Altas Horas da Rede Globo que já vinha conversando com o Flamengo sobre isso. Tem contrato até o fim do ano que vem. No início desse ano já falávamos sobre isso. Há dois, três meses. Sobre essas negociações. Há 11 dias o Marcos Braz, falando sobre a briga que teve com o Gabigol depois da apresentação do Luiz Araújo. Ele deu coletiva, falou sobre essa briga e falou mais uma vez sobre a renovação. Falou, a gente já abriu negociação há algum tempo. Estamos conversando e vamos chegar a um bom número. Estamos conversando com calma. É uma negociação. O Flamengo tem interesse. O Gabigol também tem interesse. É ídolo. Isso vai acontecendo com muita calma nessa hora. Então, quando tiver alguma novidade, a gente traz aqui para o fã de esportes. Tá bom, Alex? Valeu. Pedro Henrique Torre com as informações do Flamengo ou Fla-Flu em 2023. Duas vitórias do Fluminense, duas vitórias do Flamengo, um empate. 6x6 em gols. Que tal um 6x6 no domingo, hein? Nossa. Não. Tô não apostando. Como entretenimento, seria ótimo. Seria ótimo. O torcedor, nossa mãe. A gente tem esse lado da ausência do Ayrton Lucas. Eu acho que atrapalha muito o que vinha desenhando o Joaquim Sampaoli, né? Para um jogo que deve ser um jogo, assim, de estratégia muito legal. É aquele jogo que um tenta meio que entrar na cabeça do outro para... Porque o Diniz faz muito isso e o Sampaoli faz muito isso também. Falta de concentração pode ser um pecado capital de um jogador que às vezes dá uma bobeada em um momento que era para dar o bote e não dá, tudo, e acaba dando espaço. Porque vai ser o metro quadrado mais caro. Opa. Vai ser... Não vai ser o do Leblon. Vai ser o do Maracanã. É para saber quem consegue chegar na área do adversário bem e tudo. Jogo de estratégia. A ausência do Keno é pesada, mas a volta do Arias é muito pesada. Aí, para o lado positivo, né? O Arias é um jogador que pode desequilibrar. É, mas eu acho pesada também as ausências de Pulgar e Ayrton. Acho que pesa mais para a ideia de jogo que estava muito encaixada do Sampaoli. Se você olhar hoje para o que representa Pulgar e Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, para a ideia de jogo do Sampaoli, ele vai ter que pensar em alternativas ali, de construir um lado esquerdo com um jogador que apoie. Acho que o Alan faz. E aí você tem um Alan também voltando de lesão. Já jogou, né? Sem tanto repertório. Então vamos ver como é que esses times... Mas eu estou com o Mahat, que vai ser jogo de estratégia. Quem errar menos e quem conseguir ser mais eficiente tem a tendência a levar isso. Ou por mim? Um 6x6 eu fecho com você. Onde eu assino? Onde eu assino? É difícil a gente chegar à conclusão de quem está no melhor momento, né? Porque o Fluminense é um time que é bonito de ver, mas oscila muito. E o Flamengo, nesse momento, o Sampaoli está achando, né? Está chegando lá no time ideal, né? Eu acho que o Flamengo está... Eu acho que o Fluminense chegou na nota 10 no ano já. Já foi muito bem em alguns jogos. Daquele assim de uau, que isso está acontecendo aqui no nosso futebol, que legal. Já depois caiu. Mas eu acho que as coisas estão ali. É fácil você recuperar. Não é que perdeu meio time, que aí é difícil. Vai ter que iniciar um novo trabalho. Eu acho que as coisas estão ali. E acho que esse tipo de jogo faz com que os jogadores fiquem muito ligados antes. O momento do Flamengo me parece ser um momento melhor. Mas não é aquele melhor que é 80 vezes melhor. Não, me parece que o Sampaoli... Vamos lá, vamos individualizar a coisa. O Fernando Diniz já viveu um momento melhor com o Fluminense. O Sampaoli, me parece, não ter vivido um momento melhor, um momento como esse no Flamengo. Então, parece que o Flamengo tem um pouquinho mais de... Agora, se a vantagem dá um gol, não dá nada. Não dá nenhum lateral. Não. Os números são legais para a gente analisar. Porque na hora que a bola rola, isso aí cai por água. Vai muito do que o jogador está sentindo. De como o elenco está preparado. Onde está a cabeça do jogador. Essa questão do erro individual que faz muita diferença. Vai passar muito por isso. Eu acho que vai ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo. Como foram os confrontos da Copa do Brasil. E um Fluminense que já começava a oscilar para o lado negativo. Os últimos confrontos dessas duas equipes passam por isso. Um Flamengo tentando se encontrar e um Fluminense se desencontrando. Hoje eles estão mais em pé de igualdade em relação ao futebol praticado. E eu vou estar com o meu controle. Estou de folga no domingo. Vou estar com o controle ligado. Ah, vale. Vale a pena. E assim que a bola parar de rolar, o Sport Center nesse domingo, seis da tarde. O Flafulo é muito mais do que só um jogo, né? Tem todo um clima, uma história. Esse outro ingrediente do Diniz como técnico de seleção. A gente falava sobre isso ontem, certamente vai ter jogador que vai jogar mais. Que vai querer... Jogando para o técnico, né? Jogando para o técnico, sim. Isso é natural. Isso é interessante. O jogador... Ah, lembra. O Tite vai estar no Maracanã. O Tite vai estar... O jogador que sabe disso, ele fala, é meia grande chance. E como é um momento diferente de seleção brasileira, porque ainda nem começou eliminatórias, vai começar o tal do ciclo para a Copa do Mundo? Ah, é claro que vai ter uma turma que vai querer mostrar serviço para o Diniz. É, porque a tendência é que tem um olhar para o Brasil agora. O que não tinha, agora passa a ter. O Diniz conhece os jogadores do Campeonato Brasileiro, então... O olhar está ali, né? Ele não precisa muito chamar atenção com confetinha e falar Tô aqui, olha pra mim. Não, ele vai ver. E o Gabigol, olha, Lula, não esquece de mim, não. Já me esqueceram várias vezes, né? É, ele é... E o Pedro fala, ó, continuo por aqui. Tem toda uma turma ali que... São jogadores que já estavam no radar e vão continuar no radar. É pro Gerson, né? O Gerson, sim. Se pensar em defesa, né? A defesa da seleção brasileira na última Copa do Mundo, era uma defesa que tinha o Thiago, que é um jogador que não vai ser mais convocado. São jogadores que podem colocar a pulga atrás da orelha, né? Você tem o André. E aí, por outro lado, você tem o Alan recuperando, né? Eu acho que o Alan é um jogador de nível de seleção. Tem muitas opções pra colocarem a pulga atrás da orelha do Diniz. Pra testar, né? Acho que esse novo ciclo é pra... Nesse primeiro momento pode ser pra teste, né? Não, é isso mesmo. O problema é não ganhar e aí começa a corneta de novo, né? Tem que estimular a competição, assim. Aquele cara que ele não tá jogando nada há um tempo, mas que ele tá sempre na lista de seleção brasileira, isso tem que ser questionado, né? Um jogador tem que chegar e falar, olha, eu tenho possibilidades. E isso, no futebol brasileiro, tem... Talvez não tenha tantos, assim, mas tem. Já teve mais. Pra Fluminense e Flamengo, tem. Já teve mais. Flamengo e Fluminense, quem vence palpites? Vamos ver aqui agora. O fechamento é de Fla-Flu, no caso, o Flu-Fla. Flamengo. Quantas fichas? 7x3 Flamengo. Ah, que convicção, hein? O importante é convicção. Errar? Convicção, isso é importante. Não piscou, ele não tá botando o pé no Diniz? Eu? Não é isso, meu querido. Não é isso. É só porque tem que incendiar aqui, movimentar. Ah, entendi. Tá bom. Incendia aí, Zé. Também, vou incendiar. 6x4 Flamengo. Ah, mais ou menos, né? Ah, incendiar. Ah, não, 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 não. Incendiar Flamengo. Só o Bubu pega o espírito da coisa. É isso aí. Incendiar? Ah, Botafogo no Parquinho é comigo mesmo. Não, não é Botafogo. É Fluminense e Flamengo. Ô, William, você tinha proibido, hein? Eu posso que eu sou o Âcora. Você tinha proibido, hein? Eu posso que eu sou o Âcora. Eu até de Coringa hoje. Você, eu posso avacalhar. Ó, 6x4, eu vou com você. Bubu vai no Fluminense. Quero ver a sua audácia. Eu ia cravar sozinho. Alguém no Flamengo. Ah! Talismã da nação, Alguém no Flamengo. Ah! Pode mudar o voto? Não. Olha lá, ele sabe que ele já tá atrás no fichamento. E ainda vai tomar mais... Eu não sei de nada. Você fica falando, não tem nem tabela. O Flamengo ainda vai brigar pelo título brasileiro. Se tem um time que ainda acredita que vai alcançar o Botafogo é o Flamengo. O Flamengo precisa ganhar o jogo. Mas pode ser. Mas pode ser. Então, é isso aí. O Flamengo só contrata baita time, baita elenco, baita treinador. Pô. Então é o seguinte, ó. Rodrigo Bueno deu a win no Flamengo. Chutou o pau da barraca aí. Atenção, torcida do Fluminense. Eu e Zé, 6x4 no Flamengo, mais comedidos. Pedro Ivo, um pouquinho mais audacioso. 7x3 no Flamengo. Fato é que esta bancada cravou, por unanimidade, vitória do Flamengo contra o Flamengo. É aí que o Diniz entra. E aí, por favor, leve aí pra sua preleção, Fernando Diniz. E você, torcedor do Fluminense, carregue isso na força do ódio e responda na segunda-feira. Eu tô indo pro Rio daqui a pouquinho, né? Mas espero só encontrar Flamenguice no caminho. Galera, estou gravando este vídeo aqui depois do jogo do Botafogo contra o Bragantino. E pra nós, infelizmente, o Botafogo venceu por 2x0 o Bragantino. O Bragantino até tentou. Teve mais posse, mais finalizações. Jogou mais dentro da área do Botafogo. Só que, cara, as finalizações dos caras, todas em cima do goleiro ou pra fora. Perderam muitas chances de gols. Tudo que o Bragantino fez contra o Flamengo, não fez contra o Botafogo. Perderam um caminhão de gol. Daí, o que é que acontece? Nos contra-ataques, o Botafogo vai e faz. Eles não perdem gols, cara. É impressionante a efetividade do Botafogo. Eles estão voando mesmo. Vai ser muito difícil e complicado o Flamengo chegar no Botafogo. A não ser que eles tenham uma sequência ruim, né? Para o Flamengo chegar no Botafogo, eles teriam que tropeçar, galera, 4 jogos. E o Flamengo vencer os 4 seguidos. Para o Flamengo encostar. Mesmo assim, o Botafogo ficaria com um ponto na frente ainda. A missão é complicada. É difícil. Estamos na 15ª rodada. O Flamengo joga hoje contra o Fluminense às 4 da tarde. Se vencer, a diferença volta para os 10 pontos. Faltando ainda 23 rodadas. São muitas rodadas. Mas, do jeito que o Botafogo está jogando, cara, a efetividade deles, a contundência deles, como o São Paulo fala, né? Está muito boa. Os caras estão jogando bem. Tivemos aqui também a matéria do Sport Center, analisando o momento do Flamengo, o momento do Fluminense, quem chega melhor. O Flamengo vem embalado, né, cara? O Flamengo vem com uma sequência grande de jogos, né? Com resultados positivos. Principalmente na Copa do Brasil. Flamengo classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Ah, tem uma notícia interessante, hein? O sorteio da Copa do Brasil será segunda-feira, uma da tarde. Sorteio de mandos de campo, tá bom? Nós vamos saber onde o Flamengo joga primeiro. Se será no Maracanã ou então em Porto Alegre. E vamos saber também das datas da semifinal da Copa do Brasil. Bacana, né? Bem, se no Campeonato Brasileiro o caminho está difícil, está complicado, na Copa do Brasil pode ser mais rápido. É, porque daí o Flamengo joga semifinal e se vencer o Grêmio estaremos na final. Contra o Corinthians ou contra o São Paulo? Corinthians que eliminou hoje o América Mineiro. Valeu? É isso. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, o Brunegras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho